E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje nós iremos analisar algumas cenas oficiais de gameplay de futebol utilizando a Unreal Engine 5. Cara, são cenas sensacionais. Temos dois vídeos onde mostram sim já uma ambientação real sobre a Unreal Engine 5, rapaziada. E são levados ao PS 2022, tenho certeza que você vai curtir demais, parceiro. Então fica ligado, até o final do vídeo vai ser curto. Eu vou fazer o máximo para que isso aconteça, então desde o começo já clica no gostei. Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias. E sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, galera, vamos mostrar para vocês essas produções desenvolvidas utilizando a Unreal Engine 5. Basicamente, são dois vídeos que eu separei para vocês, onde mostram sim produções oficiais sendo utilizadas a Unreal Engine 5 para produzir jogos de futebol. E a ambientação que essa engine proporciona a um jogo de futebol especificamente, mano, é coisa de outro mundo, velho. Eu fiquei impressionado com todas essas produções que foram utilizadas com a Unreal Engine 5, que é a mesma, o mesmo motorográfico, é claro, levado ao PS 22, cara. No primeiro vídeo vocês já estão aí na tela, onde mostra sim a ambientação de um campo de futebol. E já mostrei alguns detalhes de como esse campo estará sim presente no PS 22. Vamos nos atentar aos detalhes mínimos, como o gramado, velho. Olha esse gramado, esse tapetinho, tá perfeito, cara. A textura, né, galera, do gramado, tanto daquelas linhas do campo que podem ver que elas se sobressaem do chão, né, cara. Não é aquele tapetão liso, que nem o PS, por muitas vezes, se apresenta. Não, mano, olha lá, a bola ainda, a grama se sobressai sobre a bola. A grama é muito real com esse motorográfico, né, galera. Vocês podem analisar de qualquer direção, de qualquer ângulo, de qualquer distância que a grama vai estar perfeitamente realizada no game, né, galera. Eu achei muito legal. É claro, o detalhe, principalmente para o gramado e também para as placas de publicidade, que são bem reais também, né, rapaziada. Esses LEDs da placa, é claro, para mim o que mais me surpreendeu nesse vídeo foi sim os detalhes da textura do gramado do campo, né, galera. Podem perceber, se você for agora no seu PS21 com a Fox Engine e colocar nesse mesmo replay, o gramado ou estará um tapetão liso, né, mano, ou estará um gramado totalmente texturizado, totalmente de forma errada, pixelado, né, rapaziada. E esse gramado utilizado com a Real Engine 5, desenvolvido com esse motorográfico, ficou fenomenal, né, mano. Ficou fenomenal, ficou excepcional, principalmente as linhas do campo, né, galera. As linhas de marcação do campo ficaram perfeitas, né, galera. Ficaram, mano, coisa de outro mundo, né, cara. Mas o outro vídeo também é ainda mais impressionante, né, galera. Outra produção também utilizando a Real Engine 5 também é igualmente impressionante, ou até mais, né, galera, onde ele mostra, assim, a ambientação da torcida. Que, na minha opinião, são dois pontos que merecem graves ajustes e, graças a Deus, essa Real Engine irá proporcionar isso ao PES, né, galera. Então, todos esses pontos, é claro, não só esses, mas muitos outros, muitos mesmo. Acho que tudo que tem problema no PES serão se melhorados absurdamente, né, rapaziada. Irão sofrer bons ajustes. O próximo é, sim, essa ambientação da torcida que vocês já estão vendo aí na tela com o Real Engine 5, né, rapaziada. Essas cenas de gameplay ficaram impressionantes, né, velho. Olha aí, essas câmeras passando, né, galera. Já mostra-se um pouco da gameplay, né, rapaziada. Um pouco dos estádios, dos refletores e, principalmente, o foco que é a ambientação da torcida, velho. As reações da torcida com o decorrer da partida, né, galera. Os bandeirões, que também são muito mais bem feitos, não são aqueles bandeirões fantasmas que tem no PES, que eles ficam balançando e ninguém balança, né, velho. Fica balançando sozinho. A torcida está impressionante, né, velho. Muita gente reclama da torcida do PES, que falta realismo, falta vida. Eles não são nem um pouco reais, né, cariço. Nós temos que concordar que a torcida do PES, velho, não passa emoção nenhuma no decorrer da partida. Tanto em reações, quanto em sons, e efeitos sonoros. Claro, efeitos sonoros é bem mais simples de ser feito do que as ações que vocês veem ao olho nu dos torcedores no decorrer da partida. Vamos supor que sai um gol, sai um lance emocionante no último minuto. A torcida ainda não demonstra essa emoção com os acontecimentos do jogo, né, cara. Com os acontecimentos da partida. E agora vai ver que isso deve ficar muito mais claro, né, mano. Essa torcida só já dá muito mais realismo. É claro, pode ter certeza que não será só a torcida, mas também os componentes que estão no banco de reservas. Os jogadores que estão no banco de reservas. Os fotógrafos, os repórteres de campo. Aqueles seguranças que também ficam aos redores do campo. Todos eles estarão muito mais bem feitos, cara. Isso já fica claro. Já fica claro com esse vídeo, né, galera. Com essa ambientação, essas cenas aéreas do campo, né, velho. Que eu achei que ficaram fenomenais, né, mano. É claro que devemos ter isso, se não isso, mas algo muito melhor no PS 22. Isso eu posso garantir e assegurar pra vocês, né, galera. Eles estão trabalhando em desenvolver esse trabalho com que seja realmente muito bem feito, né, mano. Mas vocês sabem muito bem disso. O jogo já está sendo desenvolvido há mais de três anos. Então podemos esperar isso no mínimo, né, mano. No mínimo melhor do que vocês acabaram de ver nesses trailers, né, galera. Isso realmente é o que deve acontecer e é o que vai acontecer. Posso assegurar pra vocês, né, mano. Você tá animado, cara, com esse PS? Eu realmente tô muito hypado, velho. Tô muito hypado com o que esse jogo tem a nos oferecer no próximo ano. Com tudo que ele pode proporcionar na nossa experiência de gamers, de futebol, né, galera. É claro que teremos algo nunca antes visto em qualquer outro jogo de futebol anteriormente, né, galera. Porque esse PS 22 promete e promete muito, mano. Promete muito. É claro que eu já trouxe muitos vídeos, muitos vídeos falando sobre os recursos que teremos disponíveis nesse jogo. Então eu recomendo que você dê uma olhada. Eu vou formalizar uma playlist só com vídeos de PS 22 pra você dar uma olhada depois das informações que melhor te interessar. E eu vou deixar aqui na descrição, mano. Então dá uma olhada na playlist completa de todas as informações que temos relacionadas ao PS 22 que vale muito a pena, velho. E lembrando, antes de fechar o vídeo, não deixe de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal por querer trazer pra vocês todas as novidades que foram disponibilizadas relacionadas ao PS 22, mano. Então se inscreve aqui pra não perder nada, fechou? Bom, galera. Eu vou por aqui. Até a próxima. E falou! Tchau, 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 tchau.